Talvez, meu amigo, talvez, minha amiga, você esteja a se perguntar, falar de São Pedro e São Paulo dia 4 de julho, o dia deles não é dia 29 de junho? Você tem toda a razão na sua pergunta. Ocorre que no calendário civil do Brasil, o dia 29 de junho não é mais um dia feriado nacional que coincidiria com o dia santo da nossa igreja católica. Então, a igreja católica no Brasil protelou para o dia, para o domingo mais próximo do dia 29, a festa dos apóstolos. Neste ano, cai no dia 4 de julho. A finalidade é dar oportunidade ao católico de participar da missa, das celebrações da palavra, onde elas existirem, no interior ou nos bairros, etc., para solenizar e santificar o dia dos santos apóstolos. Nós temos aqui um quadro mostrando Pedro e Paulo de uma maneira pouco conhecida. Vemos o apóstolo Pedro, o primeiro chefe da igreja, a quem Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Pois bem, Pedro está aí com dois rolos. Você sabe que na antiguidade não havia livros, como hoje nós temos. A Bíblia hoje, todinha, 73 livros, você pega com a mão. Na antiguidade, eram pergaminhos, eram papiros, de modo que um livro só da Bíblia, você podia ocupar um espaço de um metro, dois metros. E se fosse a Bíblia inteira, então era uma casa. Mas depois da invenção do papel, a Bíblia passou a ser impressa no papel e não mais manuscrita em rolos. Estes rolos, que os apóstolos têm nas mãos, é o símbolo exatamente do retrato, pode-se dizer, embora não houvesse fotografia na época, mas são o símbolo daquilo que era usado. O rolo contendo por escrito a escritura divina. São Pedro está com dois rolos. Na verdade, está lembrando que ele escreveu duas cartas, ou que duas cartas têm o nome de carta de São Pedro. E ele tem também uma cruz. Esta cruz recorda a maneira como Pedro foi martirizado. Sabemos que um cidadão romano não podia ser crucificado. Comentaremos isso quando falarmos de Paulo. Então, São Pedro, que era visado por ser o chefe deste grupo de pessoas que não adoravam o imperador, que não adoravam os deuses. Então, vamos dar uma lição exemplar. Vamos crucificá-lo. Era um castigo que os persas usavam e os romanos adotaram. Um dos mais cruéis possíveis. Então, quando foram crucificar Pedro no circo de Nero, esse circo de Nero ficava bem próximo de onde hoje é a Basílica de São Pedro. Muito próximo. Então, quando Pedro viu que iam crucificá-lo, ele disse, eu não mereço morrer como meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. E por isso ele está com a cruz na mão. Agora, o outro personagem é Paulo. Nós sabemos que Paulo, no início, foi um perseguidor da igreja. Mas Jesus o alcançou na estrada de Damasco. Está aqui no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Alcançou na estrada de Damasco. Foi como uma luz que inundou a visão de Paulo e ele, então, caiu de joelhos e como que ficou sem enxergar. Tal foi a intensidade dessa luz. Só recuperou a vista quando foi batizado por Ananias. Pois bem, Paulo, uma vez convertido, membro da igreja e ainda mais perseguidor da igreja, ele está com 14 rolos na mão, que são as 14 cartas paulinas. As 14 cartas paulinas. Começando com Romanos, indo para 1 Coríntios, 2 Coríntios, terminando com Filemon. São 14 cartas atribuídas a São Paulo, onde ele fala diretamente às suas comunidades, aos seus dois grandes amigos, Timóteo e Tito. Então, nós percebemos que esses dois homens, que poucos se encontraram, porque quando Paulo se tornou discípulo de Jesus, a missão estava começando. E o que importava era ir ao mundo e anunciar Jesus. Pedro foi com essa finalidade, lá ele foi preso, crucificado. E Paulo foi para lá porque ele apelou para o imperador. Quando os judeus, seus irmãos de raça, o denunciaram, ele disse, mas eu sou cidadão romano. Eu nasci nessa cidade de Tarso e essa cidade tem cidadania romana. E um cidadão romano não pode ser preso sem julgamento. Eu quero ser julgado pelo imperador. Então, eles remeteram para Roma. E ele foi com as cadeias. Aí nós vemos as correntes. Foi acorrentado para Roma. E vivia na casa dele acorrentado. Porque eles tinham medo de fugir, qualquer coisa assim. E Paulo, mesmo acorrentado, escrevia. Escrevia. E dizia, eu estou acorrentado. Mas o evangelho não foi acorrentado. E falava, pregava. Paulo, tendo sido condenado à morte, como ele não podia ser crucificado, visto ser um cidadão romano, cortaram-lhe a cabeça. Paulo é enterrado, perto de onde foi decapitado, cortado a cabeça. E o túmulo dele está hoje onde está a Basílica de São Paulo, fora dos muros. No ano paulino, quando o Santo Padre, o Papa Bento XVI, proclamou o ano paulino, fizeram escavações e encontraram, tal como a igreja já venerava, o túmulo de São Paulo ali com os seus restos mortais. Tal como onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro, está o túmulo de São Pedro, abaixo do altar onde o Papa, nas grandes solenidades, celebra a Santa Missa. Que estas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, nos deem então a alegria da fé e a força de nela perseverar.